E aí galera, pra vocês que são meus fãs, eu tenho uma dica pra dar pra vocês. Estudem sempre, não importa a carreira, se vocês querem ser MC, se vocês querem ser médico, qualquer carreira que vocês escolham, é muito importante estudar. A gente também não pode abrir mão da diversão, curtir o baile funk, curtir os nossos amigos, mas é claro que o estudo não pode ficar pra trás. E eu vi que no show você faz o show das poderosas em várias versões, tipo, qual versão você já ouviu, por exemplo? E aí por que que deixa ele sofrer, hein? E olha pra mim quando a gente fala, que não é uma versão... Ah, é porque eu fico olhando pra galera. É, mas então, você olhando pra mim, você tá olhando pra galera toda. Então tá. Sexo para você é... Gente, o que é esse programa aqui? Tá com umas pautas diferentes, né? É o que eu costumo ver? Ela não vê o programa, gente, eu não tô entendendo. Outras pautas quando eu vejo. Amor, olha pra mim. Eu assisto outras pautas. Olha pra mim, Xuxa só pra baixinhos em outro horário. Então tá. O que que é isso? Ai, que quente. O vibrador. Gente, quem te viu, quem te vê, né? O quê? É isso. Ah, é, olha ela, gente. Eu não tô entendendo. Você acha o quê, meu amor? Como é que você acha que a Sasha nasceu? Ela resolveu operar o nariz, mas ela na mesma semana. E parece que tem um problema que acho que não vai poder cantar. Música do ano. Segundo voto da galera. Anitta! Entra aqui, ó. O curativo ficou legal, olha lá. Eu vim com a cara arremendada. Precisei fazer uma cirurgia de redução de mama. E do nariz que era torto, feio. Vai me enrolar. O que aconteceu? Depois eu descobri que quando eu fui desentortar aquela coisa horrorosa que era meu nariz, o cara deixou fechado desse lado. Eu tava com uma voz fanha. A pessoa falava que eu tava cantando igual um pato. Não era não. Descobri o problema. Agora eu vou cantar bonito mais. Mulheres lutaram tanto pra ter os mesmos direitos que os homens, que quando chegou num momento que elas tiveram, ah, um salário igual, a mulher também vota, a mulher também tem emprego, a mulher... Chegou uma hora que ela quis tomar conta da situação. Ah, não. Eu que vou e pego 50 e eu que... Legal a mulher e o homem ter os direitos iguais, mas eu acho que o comportamento dela é que vai dizer se o cara fica ou se o cara sai. Anitta, só uma ressalva. Nós ainda não temos os mesmos direitos. Nós não ganhamos o mesmo salário. Mas nós chegamos quase. Não, quase não é lá. Se a mulher não se respeitar, ninguém vai respeitar a mulher. Mas isso homem e mulher, né? Qualquer ser humano dissociado de gênero. Pessoas que venham no palco rebolando de roupa curta e acham que você está disponível. Exatamente. Independente do trabalho, independente de qualquer coisa. Pra mim é sair na defesa de um comportamento que se fosse masculino, ninguém questionaria. Vou dizer o que eu vejo na noite, tá? São mulheres ficando com os homens só porque eles estão pagando bebidas caras. Isso é uma coisa que eu acho comportamento estranho. Homens também ficam com mulheres só porque elas são gostosas pra mostrar pros amigos. É um bibelô do mesmo jeito. Continuo acreditando que a mulher precisa se dar o respeito. Como é que um homem não vai tratar uma mulher assim se várias delas estão com o homem? Ele tá errado. Ele está errado. Eu concordo. Ele não tem que achar ou achar nada. Quem tem que fazer o que você quer é você, cara. Sim. E a roupa que... A Anitta obrigava a gente a sentir o pum dela. Não, mentira! A gente era obrigada a ir dentro da van pros shows e a gente sentindo o pum dela. Isso é pra eu dar um aumento pra ela. Você imagina o que poderosa faz nessa área? Mentira! Mentira, Brasil! Se uma pessoa comum pode criar problemas com a camada de ozônio, imagina um time de poderosas. Mentira, Bustão! Eu vou acabar com esse time vermelho. Tome no geral, sacudiu a praça. Venha que o som é massa. Toque de chingal, truque de pedaça. Ai! Tome no mundo, criou nosso amor. Tome na balada pra gente cantar. Ai! Tome no mundo, criou nosso amor. Tome no mundo, criou, criou, criou. Tome no mundo, criou, criou. Ei, Anitta, olha f***. Eu sou a musa da cerveja, gente. Gente, se acabou! Viad